Oi, oi lindonas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão hoje aí para uma aula prática? E quando a gente fala aula prática na dança, significa dançar, né meus amores? Movimentar corpo, desvendar articulações, entender coordenação motora e claro, vai exigir um pouquinho mais de esforço de vocês aí em termos de força, em termos de controle e de motivação também. Vocês estão bem hoje para dançar? Não estão? Então calma, meu amor. Guarda esse vídeo, manda para alguém, assiste daqui a pouco, assiste sempre. Hoje a gente vai fazer uma aula prática de tribal ATS. Para quem não conhece, para quem é novo aqui, o ATS é um estilo moderno de dança que faz a fusão da dança do ventre, o flamenco e a dança indiana. Nesse estilo, vocês também são preparadas para dançar em grupo e de forma improvisada. Então a gente precisa trabalhar a dança individual. E por vários motivos, né gatonas? A gente tem que trabalhar a dança individual. O primeiro, não quero dizer hierarquia, tá? Primeiro, segundo, não é isso não. Mas um deles é porque a gente tem a possibilidade de dançar juntas, então para que o improviso em grupo dê certo e todo mundo dança igual, juntinho, a gente vai precisar trabalhar uma comunicação corporal bem forte no estilo, mas não é tema desse vídeo, tá? Depois eu posso fazer até outro vídeo, mas não é tema desse vídeo. E também quero trazer aqui um termo que uma aluna minha trouxe numa das aulas e foi até por conta desses conteúdos que eu estou trazendo aqui mais práticos, que é o termo polir. Quando a gente aprende um movimento, a gente fica se achando meio estranha mesmo, tá? Tá se achando estranha? Então tá normal, tá dentro da normalidade aí. Quanto mais a gente dança, mais a gente vai polindo a movimentação. E eu acho que além de polir a movimentação, eu gosto de bater sempre nessa tecla que é polir a inteligência que vocês vão criando dentro do cérebro, porque, gatas, a gente precisa aprender coisas novas na hora que a gente está aprendendo a dançar. Não dá pra achar que aprender o movimento de uma dança encantadora, bonita, com a fusão de todas essas danças aí, e na hora que você aprende, você já quer que o seu movimento seja perfeito. Não é assim que funciona, tá? Se você tá achando isso, meu amor, já vai mudando essa tua ideia aí, entendeu? Então é por isso que eu tô trazendo essas aulas pra gente polir movimentos. Eu tenho alunas que fazem aulas regulares, né, semanalmente, aqui no presencial, e elas usam essas aulas para polir, porque elas gostariam de dançar todo dia, mas não tem como, então elas aproveitam para polir. Quando chega na aula presencial, elas já se sentem mais seguras, se sentem mais bonitas e entregues, né, para o trabalho do improviso, se sentem mais confiantes para criar a própria dança, para dançar sozinha mesmo. Então é muito bonito esse trabalho de polir, ele tem tudo a ver e eu vou começar a usar daqui pra frente. Inclusive, meus amores, quero aproveitar para te convidar para participar da Jornada Tribal 3D, um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer nos dias 22, 23, 24, tá tudo ali pra eu não perder a informação, vai ser ao vivo e vai ser um evento que eu tô organizando pra me comunicar um pouquinho mais diretamente com vocês, trazer um pouquinho mais de sensibilização pra vocês, movimento corporal, obviamente, e a ideia é que vocês vão se abrindo pra aprender o dançar. No caso, o ATS, que é a fusão dessas danças lindas, dança do ventre, flamenco e dança indusiana, então eu preciso preparar vocês psicologicamente e também corporalmente aí pra vocês irem se abrindo, entendendo o projeto, entendendo o trajeto e aí nesses três dias eu vou apresentar um monte de coisa pra vocês poderem sentir o chamado e dar continuidade na sua jornada de dançarina, tá? Eu quero que vocês entendam que o meu trabalho aqui é uma fonte de vivências, de experiências pra que você entre em contato com o seu próprio corpo e que você entre em contato com a sua feminilidade própria. Quando eu falo própria, eu quero que você saiba que você tem o poder de falar da sua feminilidade, de desvendar, de nutrir, de crescer, de defender a sua feminilidade. Ela é tua, é você mesma. E eu quero que com a dança você se sinta bem e segura pra que a sua feminilidade seja lapidada, polida junto com a tua dança ou a partir da sua dança, né? Bom, a gente vai então, como eu falei, como vocês viram aí no título, a gente tá na série Dançar na Prática Sem Julgamento, mas eu acho que esse Dançar na Prática Sem Julgamento faz mais sentido ainda quando a gente se sente apropriada e segura de defender a dança que a gente tá fazendo naquele momento. E isso, gatas, é dançando, tá? Alguns estágios de se sentir apropriada da dança é, o primeiro é aprender o movimento. Então, hoje vocês vão dançar dois movimentos aqui, tá? Tava olhando aqui, minha unha quebrou. Desculpa. Tomei um susto, falei, eita, nós mulher, né? A gente quer ficar com a eu bonita e quer fazer as mil coisas que a gente faz. Tá bem, gente? Isso é elemento, olha, até arrepiei, porque isso é elemento da minha feminilidade, da sua feminilidade. É viver o que a gente quer viver enquanto mulher, se sentir respeitada, se sentir empoderada, curtir o corpo, movimentar, trazer energia, trazer movimento no corpo que a partir desse corpo movimentado a gente vai movimentando a nossa vida. Pra mim, um corpo que dança, ele reflete a própria vida e ele inspira a própria vida, né? Então, o tema é aula prática, não é reflexão, mas eu já tô indo pra um lado da reflexão. Porque se tem uma coisa que eu gosto de fazer é conversar com vocês sobre o quanto a dança inspira e influencia a nossa vida. Bom, aula prática, vamos lá. Lembra que eu falei que são dois movimentos, tá? Egyptian é um movimento de quatro tempos. Meu Deus, Silvia, o que você quer dizer com isso? Se você é nova no estilo, fica tranquila, não deixe isso te abalar agora. Você vai trabalhar a partir da minha orientação de movimentação corporal. A questão da contagem do movimento é uma etapa a partir do momento que você começa. Você fala assim, ó, vou aprender. Agora vou aprender essa dança aí porque eu gostei desse negócio. Trouxe energia, trouxe envolvimento, trouxe uma postura bonita. Quero movimentar meu corpo. Daí você começa, aí você vai se abrir para o lado complexo dessa dança, tá bom? Toda dança tem um lado complexo, né? Não vamos ser hipócritas, né? Não vou jogar um pozinho aí, ó, e pum, tá dançando. Não é assim, tá? Mas você já sabe disso. Vamos lá então, ó. Vem com a minha orientação, mas eu vou falar algumas palavras, alguns termos técnicos do movimento também, tá? E da dança também. Então, vocês vão... O Egípcia é um movimento de quatro tempos, tá? Quatro tempos. O que vocês vão fazer para dançar o Egípcia? Vocês vão pisar na meia ponta no pé direito, ó. Pisa na meia ponta. Vai ser a contagem um. Volta com ele para o chão. Dois. Pisa na meia ponta do três. Na esquerda é o três. Pisa na meia... Pisa na... Eita, Cíntia. Pisa no chão, quatro. Pisa no chão com a direita, quatro. Ó, gente, o que está acontecendo? É Mercúrio Metrógeno, por acaso? Quer a minha comunicação? Está difícil agora, hein? Vamos de novo? Rebobina. Voltou. Meia ponta na direita, um. Pé no chão na direita, dois. Meia ponta na esquerda, três. Pé no chão na esquerda, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Vamos andar. Um, anda. Três, anda. Um, anda. Três, anda. Um, volta. Três, volta. Um, volta. Três, volta. Então, já pegamos aí, achar o deslocamento. Quero que vocês fiquem à vontade, bem tranquilas com a questão da contagem, porque o teu corpo vai me seguir, tá? Mas se você conseguir já captar, já se conecta comigo na contagem também. Agora, gatas, vocês vão colocar uma ideia de quadril batendo pra cima e pra frente. Que sim, Tchan. Eu quero que vocês pensem assim, ó. Vocês estão numa praia e aí um menino na praia, uma criança, uma menina, ela joga essa bola pra você e você quer rebater com o seu quadril. Entendeu? Vocês vão brincar assim, a menina joga a bola, você bate com o quadril. Você rebate a bola com o quadril. Então, você vai fazer no um e no três, esse rebate da bola. Vai ficar assim, ó. Joga a bola. Um, pisa porque ela vai jogar. Três, volta. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Pra cima e pra frente. 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 Vou fazer de costas e eu vou colocar o braço dele, tá? O braço dele. O braço dele tá dentro das situações complexas de quem aprende a dançar, que não é pra você se preocupar agora nessa aula com isso, tá? Só deixa vir e controla o braço. Mas vai ser na próxima etapa, vai ser na próxima aula o que eu vou falar. Ah, inclusive eu não falei pra vocês. A gente vai dividir essa série em três aulas, né? Vocês vão ver. Vai sair a aula um, aula dois, aula três. Em cada aula, eu vou colocar uma coisa mais complexa de cada movimento. É como se a gente estivesse realmente pegando uma coisa nova pra poliêntes, tá bom? Hoje a gente vai começar com o braço parado. Vamos lá. Braço parado. E a gente vai fazer o quadril. Bate pra cima e pra frente no um, volta dois, três, volta quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, pra frente. Um, dois, três, quatro. 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 Gatas, controla o braço um pouquinho e aguarda a aula dois, tá? Vamos dar uma aceleradinha pra eu conseguir colocar numa música? Calma, peraí, deixa eu já escolher uma música? E aí a gente vai para... Aí eu faço o exercício antes de colocar a música, peraí. Peraí, peraí, sai daí, sai daí, relaxa. Alonga, alonga, não desiste não. Ó, vamos acelerar um pouquinho. Vai ficar assim, ó. Um, dois, três, quatro. 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 Ok? Se você já dança uma tese, se você já é minha aluna, esse arrecado é pra você se você não é, quando você for esse arrecado será tenta trazer um pouquinho pra trás a ginga do quadril do ATS do Egyptian, tá? vai trazendo, vem soltando o seu quadril presta atenção no seu joelhinho solto tá? deixa o joelho te ajudar nesse trabalho na aula dois, eu vou falar do Egipto eu vou falar do trabalho do pé dele uma polida no trabalho de pé e uma polida no trabalho do braço, tá? vamos aprender music ó, nós vamos fazer uma música não, 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 vai ser só daqui a pouco é, vamos aqui, ó um, dois, três, tá 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 muito bem, meus amores não esquece de botar a energia no quadril tá, mas sim, já meu quadril ainda tá me dando bug tá uma loucura foca no teu pé, então tá? o importante é você ir deixa eu ver como que eu vou te falar isso você ir com calma e paciência para que você consiga é entrar primeiramente na coordenação que é o trabalho de pé aos pouquinhos o seu quadril vai soltando e ele ainda vai soltando nessa ginga gostosa aqui, tá bom? você só precisa ter paciência você tem paciência? eu só preciso saber disso e você também vamos para o Arábica agora lembra que essa aula um aqui a gente vai apenas conhecer os movimentos e na aula dois e três eu vou trazer elementos para deixar a gente com a cabeça pegando fogo ali o Arábica já é um movimento de dois tempos então a gente vai fazer direita e esquerda direita e esquerda direita e esquerda na meia ponta e o desenho do pé vai ser assim, ó um pé um pouquinho direito um pouquinho mais à frente do esquerdo e a gente só vai pisar na frente e atrás, ó na frente e atrás na frente e atrás a gente vai pisar direita no um e esquerda no dois e vai ficar um, dois um, dois um, dois um, dois um, dois um, dois tá? depois eu vou contar até oito porque um, dois realmente é uma frase muito curta de tempo e eu vou contar até oito o braço do Arábica para entrar nele ó, já começamos a complexificar a nossa dança o braço do Arábica a gente vai estar lá no braço alto do Egípcia vocês vão aproximar o braço de vocês deixa eu ver até onde eu posso ir até aqui, ó vocês vão aproximar o braço de vocês mais ou menos aqui, ó lá a partir da testa olho olha o cotovelo que bonito ele vai ficar bem apontando vocês vão empurrar o chão e vão subir pelos cotovelos até o alto da cabeça então a gente está fazendo isso em oito tempos ó, lá do braço alto do Egípcia vai ser um, dois três quatro cinco seis sete e oito de novo cinco seis e sete e oito um, dois três quatro cinco seis e sete e oito tudo bem? vou fazer com tudo isso o que vai acontecer? quando a gente pisar o um ali na direita o braço já começa esse movimento coordenadinho com essa contagem do pé tá? você fica de olho se você está direita e esquerda comigo tá bom? vou fazer de costas para ajudar direita e esquerda ó cinco seis e sete e oito um dois três quatro cinco seis e sete e oito o teu desafio agora é prestar atenção direita e esquerda comigo na minha contagem e controlar o teu braço para ele usar os oito tempos para chegar lá em cima vamos tentar cinco seis e sete e oito um dois três quatro seis e sete e oito foi? mais uma vez cinco seis e sete e oito um dois três quatro cinco seis e sete e oito rolou? sim já estou vendo que você está fazendo a bolsa aí você está fazendo o ondulatório é isso mesmo gata o arábic ele é um dos nossos sinuosos de tronco do repertório rápido tá? então vocês vão ter paciência que eu vou trazer isso também em aula dois e aula três tá bom? agora o que a gente vai fazer? eu vou ficar brincando um pouco entre egípcia e arábic e no arábic eu vou botar um braço por fora ou por dentro controlando oito tempos tenham paciência tá? e controla aí vem comigo vamos seguir na mesma música um pouquinho só arábic agora tá? um pra frente uma dica de professora é a seguinte movimentos de meia ponta músicas não muito rápidas deixam a gente fora do equilíbrio vou asseverar um pouquinho vocês vão prestar atenção não vai ser nada demais vamos lá 1ور 1 3 5 5 3 7 9 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 1 Yes! Como é que fomos ali? Tudo bem? Vamos juntar os dois? Lembra que o egípcio vai fazer isso aqui. Aqui, 1, 2, 3, 4 Todo o teu peso estará na esquerda para a direita subir no mundo ararque. Vou fazer oito tempos de egípcia e vou subir oito tempos de ararque. 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 6, 7, 8 Captou? Vamos de novo? 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 6, 7, 8 Rolou? Vou fazer agora essa brincadeira Mas ao invés de fazer apenas De oito em oito eu mudo Eu vou usar dois oito para cada um Que é para fixar O entendimento do pé E das entradas também, tá bom? Vamos lá 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 Gatas, o que eu vou fazer agora? Vou dançar livre eles, né? Porque lembra que com o Egípcio a gente foi pra frente, voltou Com o Arábia que a gente fez braços, né? Então vou fazer livre, vou fazer de 8 em 8 Mas vou ficar mais tempo em cada um deles pra gente ficar indo e vindo entre eles Do Egípcio, antes de você ir pra aula 2 Você percebe que minha mão, ela tende a fazer uma puxadinha Eu tô controlando a mão, mas ela sente uma puxadinha Se você tá sentindo essa puxadinha, deixa vir Só cuida pra ela não ficar soltona desengonçada lá em cima É parte do nosso polimento não dançar desengonçada E mais do que, e assim, não é mais do que, mas para não dançar desengonçada Você precisa lembrar de controlar partes do movimento que retratam o desengonçado Por exemplo, o braço, tá? Então vamos lá fechar com uma prática deles, improvisando Presta atenção em mim, tá? Conecta comigo 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sim, 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 sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Até algumas variações eu vou trazer pra vocês, tá bom? Então é isso, lindonas. Espero vocês na aula 2. Me conta se vocês estão assistindo essa série, como é que tá sendo pra vocês. E não deixem de se inscrever na jornada Tribal 3D, que vai acontecer nos dias 22, 23 e 24 de março, ao vivo, gratuito e online, pra você que quer continuar essa movimentação no seu corpo, né? E mais do que isso, pra você que quer se entregar com um novo aprendizado aí, tá bom? Te espero lá. O link tá por aqui, ou é no www.dancatribal.com.br. Tá bom? Eu te vejo lá.